Programa não recomendado para menores de 10 anos. Boa tarde Brasil! Tá no ar o Forró Modó e neste sábado hoje especial, mas aquele especial que é especialíssimo. Porque vem aí, atenção, uma das mais tradicionais bandas de forró do nosso Brasil. História fenomenal a história dessa banda. Milhares, eu tô falando milhares de discos, CDs, acesso nas redes sociais. É um negócio de louco, de louco, de louco. Agora, a frente da banda tem que respeitar, né? Você tem somente gente bonita. Atenção, se você vai fazer um evento em qualquer lugar do Brasil, você tem que primeiro pensar nessa banda. Dá um close, eu vou pedir de cada um, Guilherme. Primeiro, na Lana, acertei, Nunes, minha prima ali. Primeiro começar com ela. Primeiro começar com ela. Linda, maravilhosa, simpática. Uma das mulheres mais bonitas do Brasil. Voltando pra cá, vou deixar ele. Vou primeiro agora na outra mulher também. A Jéssica. Mostrar primeiro o mulherão. Essa Jéssica com o sorriso, sorriso mais bonito do Brasil. É o sorriso da Jéssica. No meio, agora tem ele, Rick Rocha. Esse aí é patrimônio da música brasileira. Canta muito, demais gente boa. É o maior salário de banda do Brasil, é o dele. Agora, só tem um que está empatando com ele. Estreia dele hoje, oficialmente, sabe quem é? Cearense, o meu querido Carlinhos Caissara. Seja bem-vindo, Carlinhos. Tony, rapaz, que alegria. É sua estrela na televisão também aqui na banda, né? Isso, isso, cara. Aplaudir você. Forró Bodó. Eu assistindo sempre o Forró Bodó, cara, e eu assisti, eu disse, rapaz, quando é que eu vou conhecer o Tony pessoalmente? Quando é que... Eu vou ter o privilégio de estar perto desse cara maravilhoso, que eu sou fã. E Deus preparou esse momento super especial. Na minha estrela, uma banda de peso, hein, bicho? Você não perdeu grande coisa, não. Pensa num bicho com o herói aqui. Rapaz, que é isso, rapaz. Você chega um galão, cara galão. Você é solteiro, casado, enrolado? Sou casado, sou casado. Casado, casado. E essa sua vinda aqui para a Mala Sem Alça? Então, a gente tem uma história maravilhosa, né? Já, eu fui, sou o compositor da Mala Sem Alça, a banda já gravou muitas canções minhas. Também participei de uma banda de forró romântico, que era a banda Encantos, né? Passei oito anos lá. Construí uma história também maravilhosa lá. E isso foi também um, como é que se diz, mais uma bagagem para que o Neto me convidasse para fazer parte dessa banda, porque a gente tem que ter muita responsabilidade aqui, viu? Você está numa banda histórica, uma das maiores bandas de forró da história do Brasil. Uma banda que tem um estrada, um conhecimento fenomenal no Brasil inteiro, né? Então, você hoje tem dois motivos grandes. Está aqui no palco do Forró Bordó, aqui nos estudos do Mastro Sun Leite, com a responsabilidade de emprestar seu nome para a banda do meu querido Neto Adalto. Neto, Adalto, Neto, que Deus lhe abençoe. Lhe dê saúde, saúde, saúde e vida longa. Estou feliz com a sua recuperação. Adalto, e tu, Adalto? Gente boa demais. Adalto e o Tocaba. Gente boa demais. Então, é só sucesso agora. Bora cantar? E do nosso lado, um dos maiores comunicadores do Brasil, Tony Nunes. Sou eu, muito obrigado. Muito obrigado. Agora, o Rick está bonito também, viu? Claro, estamos aqui, né? Tu é doido. Agora, mostra, Guilherme, mostra um rosto lindo aqui. Mostra aqui um rosto lindo aqui. Mostra aqui. Para a gente começar o Forró Bordó de hoje em grande estilo. Mostrou o rosto lindo, está vendo? Olha a Jéssica, olha o rosto. Essa mulher rindo, é brincadeira, cara. Agora, mostra a minha prima ali. Estou só botando rostos lindos na televisão para a gente começar o Forró Bordó de hoje. Bota a Lana Nunes aí, ó. Bota a Lana. Olha, linda, linda. Lani. Lani. Isso. Lani, eu só falo Lani. Lani, como é que eu esqueço o nome da minha prima? Mostra para as meninas não ficarem com ciúme. A Pathy, a nossa Angelina Jolie ali atrás. Mostra a Pathy também, senão o pessoal de casa... Ah, mostrou-se. Mostra a Pathy, está aí. Eita, bicha boa da bexiga. Ai, se eu pudesse, meu dinheiro desse. Conquistou, viu? Tu é doido. Ali a Dani, está vendo? A Dani ali atrás. Mostra a Ani. Está vendo? Errei até o nome dela. Eu estou emocionado, mulher. Ó, a Ani, linda, maravilhosa. Só rosto bonito na televisão. Agora, mostrar esse rosto perfeito, que é um... Isso é uma obra de arte, o maestro Oliveira. Ser bonito é muito chato, entendeu? Ser bonito é muito chato, incomoda muito. Eu agora estou me preparando agora para fazer botox, fazer uma roupagem agora. Mas fique sabendo que o carnaval passou. Mas eu estou dentro, estou dentro, ainda estou dentro ainda. Passou, passou. Está nada. Vamos embora, porque vem aí! A partir de agora, no Forró Bodó, uma das maiores bandas da história do forró do planeta. Mala sem alça! Forró Bodó, com Tony Nunes. Mala sem alça! Mala sem alça! Mala sem alça! Eu não posso viver Você te amar sem sentir O teu corpo colante ao meu Quero tocar seu rosto Quero ser só pra mim E não só uma noite Chora sem ti Te dou a minha vida Faz ela o que bem quer Só não faz mais sofrer Quem te ama Vem se imaginar Não importa tocá-lo Se não for pra ficar Pra sempre do meu lado E viver pra te amar Não me diz que esse sonho acabou Só me diz que sou tudo Que um dia sonhou Quero o seu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Meu coração te necessita Esse teu amor Esse teu poder Que me leva ao paraíso Que me leva ao paraíso Sonho lindo com você Quero o seu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Meu coração te necessita Esse teu amor Esse teu poder Que me leva ao paraíso Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Eu não posso viver Sem te amar Sem sentir O teu corpo Coladinho ao meu Quero tocar seu rosto Ver você só pra mim E não só uma noite Pra chorar sem ti Te dou a minha vida Faz gelar o que bem quer Só faz mais sofrer Quem te amar Não importa Não importa Tocá-lo Se não for pra ficar Pra sempre do meu lado De viver De viver A te amar Não me diz Que esse sonho Acabou Só me diz Que sou tudo A galera de casa Vai cantar com a gente Agora vivem com nós Quero o seu amor A minha vida Essas lágrimas reais Meu coração Esse teu amor Esse teu poder Que me leva ao paraíso Sonho lindo com você Quero o seu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Meu coração te necessita Esse teu amor Esse teu poder Que me leva ao paraíso Sonho lindo com você Quero o seu amor Se dou a minha vida Se dou a minha vida Essas lágrimas reais Meu coração te necessita Esse teu amor Esse teu poder Que me leva ao paraíso Sonho lindo com você Mala sem alça Mala sem alça Do Forró Bodó Mais uma especial Mala sem alça Do Forró Bodó Mala sem alça Vem ser apaixonado Forró Bodó Com Tony Nunes Vou sair cedo Hoje do trabalho Me preparar Pra nós te encontrar Tem 24 horas Que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve o amor Que a paixão Leve Mesmo que demore Por você eu me espero Mas venha correndo A noite é uma criança Eu tenho tanta pressa De estar em seus braços E poder te amar E a cada segundo Aproveitar Eu não vou deixar Que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança E assim Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto por você É sério É sério É sério É sério E pra cantar essa comigo Sabe quem? O vaqueiro bom de forró Júnior Viana Se tiver Deixa comigo minha amiga Jéssica Tavares O vaqueiro Viana Junto com a mala sem alça Vou sair cedo Vou sair cedo Hoje do trabalho Me preparar Pra noite te encontrar Tem 24 horas Que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Não leve o amor Que a paixão Eu leve Mesmo que demore Por você eu espero Mas venha correndo A noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços E poder te amar Pra cada segundo Aproveitar Eu não vou deixar Que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto por você É sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto por você É sério É sério É sério O raqueiro Viana O raqueiro bom de forró Juntos com a Maracelosa Obrigada Juviana Pois é boa Matar essa versão com você É sério O forró É sério O que eu sinto por você É sério E Nunes Falar de MR2 Falar de quem me veste MR2 Olha Você Você tem que andar Sempre na moda Sempre bem vestido Você pode ter certeza Quando você está bem vestido Você é visto de uma forma diferente Por isso que eu falo da MR2 MR2 É muito mais estilo Para você que merece muito mais Quando você veste um MR2 Você fica diferenciado Fica diferenciado Eu vou dar um toque para você Que quer ser seu próprio patrão Quer ser a sua própria patroa Quer ganhar dinheiro Resumindo Quer ganhar uma grana É só revender MR2 Ah Tony Como é que eu faço? Existe um preço especial? Existe um desconto? Para quem quer ser um revendedor Revendedora? Existe sim Entre em contato aqui com a MR2 Entre em contato com o pessoal O pessoal vai facilitar Vai te dar desconto E você vai vender Uma das marcas mais desejadas do Brasil MR2 você encontra nos principais Shoppings aqui de Fortaleza E nas lojas multimarcas de todo o Brasil MR2 Você encontrará looks incríveis Olha, camisetas, bermudas Você encontra um monte de coisa Bonés, um monte de novidade MR2 é muito mais estilo Para você que merece muito mais MR2 Essa é a marca que eu uso É a marca que eu visto Eu estou sempre de MR2 Mala sem alça Mala sem alça Pode ir, eu já me decidi Eu não te quero mais Vou sofrer uns dias Mas depois eu vou ficar em paz Isso foi o que minha boca E sonhou pra te convencer Os meus olhos entregaram a mão Era o que eu quis dizer O meu coração é fraco Perto de você Ai meu Deus E não pra eu ter pensado Antes de ficar com você Eu me apaixonei Por você Eu me apaixonei Por você Eu tentei brincar com seu coração Mas virei brinquedo nas suas mãos Eu me apaixonei Por você Forró da Dóis Com Tony Nunes Seu coração é tão cometido E não me ferrou Ou se tem alguém em sua vida Você me enganou O meu coração é fraco O peso de você Ai meu Deus Era pra eu ter pensado Antes em ficar com você Eu me apaixonei Eu me apaixonei Por você Eu me apaixonei Por você Eu tentei brincar com seu coração Mas virei brinquedo nas suas mãos Eu me apaixonei Eu me apaixonei Por você Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Lançado agora Há uma semana Já chegamos ao O número de um milhão Um milhão Eu vi cara Mais de um milhão Mais de um milhão De um milhão eu vi cara Que coisa Bem aceita Tadinha A música é muito bacana Você chegou na hora certa Com a música certa E eu queria ver o seguinte Rico Você Quem quiser contratar Entrar em contato Com a Mala Sem Alça Falar com o Neto Com o Adalto Como é que faz? Zero operadora É Araripina Pernambuco É oito um Não Oito sete Oito sete O telefone está aqui embaixo Esse telefone aqui Só dá um reforço Só dá um reforço aqui No telefone aí Deixa eu filar aqui Depois de agenda Ninguém lembra mais não Eu não tenho o contato de Neto Porque estamos É sentimento Não tem como decorar Quando eu começar A cobrar ele Mas o bom é falar Para a galera ao vivo O bom é falar Daqui a pouco Eu vou mostrar também O Adalto Para ver O pessoal pergunta Nem o Adalto é bonito Seu cargão não sei não Ele está com minha blusa Agora eu tenho certeza Agora eu tenho uma coisa Eu tenho certeza Ele é mais bonito Que o Maestro Olha esse número Esse número De Neto é antigo É antigo O sete O DDD Nove Nove Um dezoito Vinte e dois Trinta e três Nove um Dezoito Dois dois Três três É o número Bate palmas Produções Bate palmas Produções É isso aí Famoso neto De Araripina E é famoso mesmo Neto 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 da Mala Neto da Mala Neto da Mala Essa é a cara Neto da Mala É não É ele Bora mais uma Bora Bota pra atorar Mais uma Mala sem alça Oi Forrós Forró Com Tony Lunes Você mandou me chamar Você mandou me chamar Bala sem alça A doa do vó Bala sem alça Não adianta chorar Me calença só me irritar Aconteceu comigo Sem quem tem solução Você mandou me chamar E aqui eu estou Você mandou me chamar E aqui eu estou Dá-me falar da sua dor E não vives em mim Essa lua eu conheço Você já me fez sentir Quanto que eu pensei Em desistir de tudo Assim como você Eu mando te irando para Dando fotos na vida De tanto me machucar Ficou ferida Hoje é você Quem chora por mim Ontem era eu Quem chora por mim Amanhã você Vai voltar a sorrir O tempo é um remédio Curetão Bala sem alça Você mandou me chamar Você mandou me chamar Pra quem eu estou Você mandou me chamar Pra quem eu estou Pra me falar da sua dor E não vive sem mim Você mandou me chamar 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 Quanto que eu sou Quem chora por mim Ontem era eu que chorava Amanhã você vai voltar a sorrir O tempo é o remédio coletar O tempo é o remédio coletar Mala sem alça, a maior banda de forró de todo o Norte e Nordeste do Brasil Mala sem alça Já faz uma semana a gente terminou A gente tá vivendo só, mas a saudade mata A sua fata Como maltrata Saudadezinha chata Saudadezinha chata A saudade tá Incomodando pra você voltar Meu coração de ataque não suporta Eu vou correr bater na sua porta Ou eu vou ou você volta Vem dançar comigo Com meu amigo A sua fata Como maltrata Saudadezinha chata Saudadezinha chata A saudade tá Incomodando pra você voltar Meu coração de ataque não suporta Eu vou correr bater na sua porta Ou eu vou ou você volta Ou eu vou ou você volta Que prazer Jéssica Ou eu vou ou você volta Ou eu vou ou você volta Caramba, que música linda, que saudadezinha chata A maior banda de forró de todo o norte e nordeste do Brasil Alô Pernambuco, alô, alô Araripina Mala sem alça no forró, mandou mais um ó Essa prática é igual com o marido, com o namorado E fez assim com o reino Deixa eu ver aqui se ainda tem alguma coisa que pertence a você Se tiver, vou colocar na rua pro caminhão do lixo recolher Já mandei detetizar o quarto e os lugares que você gostava de ficar Também doei a tua chese junto com as almofadas e o sofá Fiz uma faxina no meu coração Pra apagar qualquer vestígio seu E as coisas que você mais gostava Veja o que aconteceu Sabe o que eu fiz? A cama eu mandei botar fogo E os mensagens eu joguei fora A sua roupa preferida É o meu cachorro que se enrola A cama eu mandei botar fogo E os mensagens eu joguei fora A sua coxa preferida É o meu cachorro que se enrola E o homem que eu estou ficando é show de bola E o homem que eu estou ficando é show de bola E pra cantar essa é comigo A rainha Silvana Quinto Calcinha preta Lâmina Nex Mala sem asa Tchau Fiz uma faxina no meu coração Pra apagar qualquer vestígio seu E as coisas que você mais gostava Veja o que aconteceu A cama eu mandei botar fogo E os mensagens eu joguei fora A sua coxa preferida É o meu cachorro que se enrola A cama eu mandei botar fogo E os mensagens eu joguei fora A sua coxa preferida É o meu cachorro que se enrola E o homem que eu estou ficando é show de bola E o homem que eu estou ficando é show de bola É show de bola E o homem que eu estou ficando é show de bola É show de bola E o homem que eu estou ficando é show de bola Delícia! Que delícia! Será que sou eu? Ave Maria! Vamos mais uma hora! Mala, tá gostando, tá? Especial do Forró Bodó, né? Mala sem alça A maior banda de florró de todo o Norte e Nordeste do Brasil Batando a pau Muito obrigado a você de Fortaleza Alô Maranhão Alô Piauí Alô Pará Alô meu Brasil Alô Rio de Janeiro Alô Rocinha Alô São Paulo Alô Franz Aguarde, né Adalto? Vem coisa boa por aí Vamos mais uma, bora? Mais uma inédita Eu já sei que é uma porrada, ó Solta o gogó, Rick, vai Uma das vozes mais bonitas do Brasil O nome dele é Rick Fox Mas esse amor fake Era um golpe e eu cansei Ó, Crisinha, acaba tudo, é bem melhor Tá, Tiguel! Estarei aqui se precisar Já voltei pro meu lugar Me perdeu, não vou dou fé Vou te mostrar Uh, baby, doeu profundo Achei melhor fugir Eu te amei, eu te amei demais Só estou tentando prosseguir Uh, 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 uh Fique aqui Era um golpe, eu cansei Oh, Crisinha, acaba tudo, é bem pior Estarei aqui se precisar Já voltei pro meu lugar Me perdeu, não boto fé Vou te mostrar Por quê? Baby, doeu profundo Achei melhor, Fuzi Eu te amei, eu te amei demais Diz pra mim, terá outra Só estou tentando prosseguir Fique aqui, tive que Fuzi Só estou tentando prosseguir Ser feliz Não dá mais esse amor fake Era um golpe, eu cansei Oh, Crisinha, acaba tudo, é bem melhor Forró Badó com Tony Lunes Tu é doido Agora eu tô apaixonado por uma música aí Que daqui a pouco eu vou dizer pra ela Fico louco por ela, cara Pô, muito bacana Quem quiser entrar em contato com Mala Sem Alça Fala com o Adalto Neto de Araripino O telefone tá aqui na tela pra você ligar De qualquer lugar do Brasil Tony, também tem o Instagram, né? A galera vai facilitar também os contatos lá Tá lá Você também vai ter acesso ao YouTube O YouTube Um bolê aqui danado E também todas as nossas plataformas digitais O CD novo As músicas novas já estão disponíveis lá Já estão disponíveis nas plataformas, tudo Só é baixar aqui Só baixar Só clicar Tá aqui, né? Daqui a pouco eu quero também De cada um pra vocês divulgarem Cada vez mais Mala Sem Alça Divulgar De repente o cara Oh, oh, oh Fala com a Lani Isso, Lani Não quero ver não, Jéssica Maestro Oliveira Você que é pianista, profissional Professor de piano Boa tarde, Brasil Você viu a aula aí, você viu? Hoje eu vou te falar um negócio Eu tava pensando aqui comigo Por que Mala Sem Alça? Porque o dono é Mala Botou só professor Pra cantar na banda dele Adalto, você é o Mala, viu? O Neto O Neto, né? Agora o Mala Sem Alça Neto, foi a finalidade Foi essa mesmo, Neto? Hein? Ah, porque era moleque Na época Era sem estresse Sem estresse O Neto tá ali Daqui a pouco eu vou mostrar O Neto ali no finalzinho Você pergunta a história do nome O Neto é que é o Mala O Neto é que é o Mala Eu tenho uma história Mas ele disse que é outra Ele é outra? Qual é a tua história? Qual é a tua história? Pode não Pode não Marcelo da Hora Ei, Marcelo Vou te falar um negócio Você como dono de estúdio Produtora Expert Lançou tantos artistas Quando você vê uma banda grande Gigante como é a história Da Mala Sem Alça A gente se encanta, né? Verdade, Tony Rapaz, é bom demais O Forró Bodó A banda Mala Sem Alça Nesse palco O Forró Bodó A gente manda Essa tarde de sábado, né, Tony? É um espetáculo, né, Marcelo? Mala Sem Alça Pra mim é uma das melhores Bandas do Brasil É Com certeza É, sem dúvida Quando você tem um São João Com Mala Sem Alça Uma festa no clube Numa praça Não é? Quando o cara Sabe que é Mala Sem Alça Sabe que é coisa boa Que vem, né? Agora, quando diz assim Quem vai tocar O Maestro O povo não vai Não, não sei o que Porque Mela Mala Eu tô matando a saudade, viu, Tony? Tá matando a saudade? No, que eu curti muitas noites aí Curtiu muitas noites Tem alô aí, Marcelo? Tem, Tony O Marcelo tá todo cheio de ouro Todo urinado Vai O pessoal de Itapipoca, Tony É o Fábio, a Mariana E a Ana Estão lá assistindo Aí o Nosso Forró Bodó Com a Mala Sem Alça Armou Da Europa Para o Brasil Do Brasil pra Europa Tudo preparado pra viajar Fala, meu querido Tony Levar a Mala Sem Alça Pra lá Pra Portugal Da Espanha Com certeza, Tony Mala Sem Alça É uma banda que tem história No nosso Brasil Tem história no forró, Tony Por isso que é Esse estouro Esse papou Com a Mala Sem Alça Com esse sucesso lindo Cada música melhor do que a outra Eu sou apaixonadíssimo Pela Mala Sem Alça, Tony Manda um abraço aqui Pra tu mandar rodada de negócio, Tony Manda Meu amigo Carlinhos Eugênio Meu amigo Roberto Guimarães O Neyresvan A turma toda lá Um abraço, minha gente Olha, olha, gente O Jean Rico Eu quero que mais entenda de carro no Brasil Se você pensar em carro O Jean entende Carro novo, carro usado Lançamento O que é Então, qualquer dúvida de carro Quem tira é o Jean Rico O Jean Rico tem um O pessoal liga pra ele aí É, o nome já diz Jean Rico Agora eu quero E ele diz Que tipo de carro parece Com algum artista Que vem aqui Eu quero ver O que é que ele vai dizer hoje Porque tudo aqui é montado Boeing já tem Eu queria saber o seguinte Vamos começar com o Alano aqui Boa tarde, Tony Tony e Alano aí É um Range Roverzinho Valky Range Rover Valky Ó, tá vendo aí, Neto? Foi sim, mano Agora, agora Olha o homem aqui Vai, brinca Brinca E aí é um Mustangzão V8, Tony Vixe Maria Tu já pensou Chega lá no Cariri No Mustangz V8 Ia dar trabalho Acaba disso, Neto Agora que tá rico De vender Eu vou Mustangz pro homem Olha Agora Agora eu quero ver o Rick Uma Brasília O meu patro Nada Você é um Camarozão convencível Que a palavra Com a portazinha pra sair lá Chega lá Chega lá Chega aí Como é o nome do carro? Camarozão V8 convencível Vixe mãe de Deus Cada acelerador aqui Ai, dois litros de gasolina Se embora Tu é doido Obrigado Agora Tá bem Agora eu quero Vem cá, Jéssica Agora eu quero ver aqui Pronto É agora Pega pra tu Ah, é uma X3 Compactazinha E tudo Com ela, né Uma BMW X3 Como é, Neto? Ah, o Neto tá me dizendo aqui Diz que é o presente De fim de ano pra cada um Se preocupe, não Já vai falar com o G É, Neto Fim de ano pra cada um Eu sou mais ambicioso Eu quero depois do São João já Ei, a gente vai pro intervalo Volta já já Com mais Forró Modó Mala sem alça Aqui no Forró Modó Espalha pra todo mundo Que uma das maiores bandas Da história do Forró do Planeta Tá aqui Esse orgulho de Araripina Pernambuco Alô Araripina Alô meu Pernambuco Alô meu Brasil Mala sem alça Segura aí Que a gente volta ligeirinho Igual a coisa de Bacurim Vai, a rocha menina Estamos de volta Falei pra você Que era rapidinho Vamos virar o Zói Salta aí meu amigo Franco Nunes Vamos virar o Zói Não precisa sentir medo Que fazer amor não dói Vamos virar o Zói Vamos virar o Zói Franco Nunes Tu tem virado muito o Zói ultimamente? Eu tenho, Anny Mais ou menos Mais ou menos E tu parte Quando tu olha pro Netinho Netinho O Netinho bota o som do Franco Nunes Vamos virar o Zói É que vai vai Eu tô com vergonha, Tony Vamos virar o Zói Que fazer amor não dói Vamos virar o Zói Vamos virar o Zói Eita Franco Nunes Vamos virar o Zói Deixa eu fazer uma pergunta agora pra vocês Rapaz, a gente tá com o especial do Malacém Alça, né? Que povo bonito Que banda bonita, né, Paty? Com toda certeza, Tony Eles são incríveis E tem a voz inigualável, viu? É aí Anny Linda, né? Você curtiu alguma dessas? Ele cantou uma música das antigas ali, né? Como Lágrimas Reais Não foi? Tanta música bonita Assim, uma música que você gosta da música romântica Ou você gosta de virar o Zói apressado? Como é? Eu adoro o forró romântico Inclusive, a gente tava conversando ali Que a maioria dos horrores que eu escuto hoje É o forró romântico, né? Que nunca sai de moda Sempre tá em alta E eu amo demais Você é uma mala muito boa Ave Maria Com os meninos aqui Ah, o São João O São João, geralmente vocês tocam O viagem do Brasil inteiro, né, Henrique? Brasil inteiro Já que a gente tá aqui nessa palestra A gente vai tá no Rio de Janeiro Agora, né, o final do mês de março De março, né? A galera do Rio de Janeiro São Paulo São Paulo, Rio Reparem o coração os nordestinos Os carinhocas, os paulistas Também A galera do Nordeste que tá lá Verdade Olha, Tony Terminando aqui o programa A gente pega o voo pra Petrolina Vai fazer hoje lá em Canudos Ah, hoje em Canudos? Alô, Canudos Alô, Petrolina Então, alô, Rio de Janeiro Louro Acho que vamos fazer Lá com o Louro, é? Meu querido Louro Matilde A França Né, Adalto? Lá em São Paulo Caramba Estreia oficial nos palcos Nos palcos do Carlinhos Tá estreando aqui no seu programa Hoje E também nos palcos Tudo junto Tudo juntinho aqui Tudo juntinho aqui E o São João Aí eu te pergunto Será que ainda tem uma vaga O São João O cara vai ligar Rapaz, eu queria Mala sem alça na minha cidade Só sabe se ligar Pro Adalto agora Ou pro Neto Né? Com certeza O telefone tá aqui embaixo Pra você ligar De qualquer lugar do Brasil Porque de repente Tá numa cidade Perto lá Na Bahia Aí tem uma cidade Perto Dá pra fazer uma dobrada Da certa Cuida Que tá quase fechada A agenda de junho Todinha Corra aqui Você ainda A minha amiga Eu queria uma data pra abril Uma sexta-feira Não tem mais Eu fiquei Oxente Eu lhe respondo Sexta-feira Gostei Gostei Bora cantar E o Pix E o Pix Aliás, se você quiser vir cantar Aqui no Forró Bodó Quer entrar em canto Muita gente Tony, como é que eu faço Pra entrar em contato Com o Forró Bodó O telefone tá aqui embaixo Entra em contato Fala com o Jorge Fala com a Ingrid Fala com o pessoal E que dá certo Tá bom? Vem pra cá Com a gente no Forró Bodó Bora mais uma A banda mais romântica do Brasil Mala sem alça Mais uma pra falar de amor Repare o coração Vamos falar de amor O Robodó Tony Nunes Pra cima Jéssica Tavares É o nome dela Brasil Brasil Com a gente vem Quero ouvir vocês Vai Amor Te quero do meu lado A todo momento Preciso agora de você Vem correndo tirar Todo esse sofrimento Te quero tanto me amada Sem voz e eu me sinto nada Nada Amor Você sempre foi Eu 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 Preciso ter você comigo Não me deixe só Com essa solidão Te quero aqui do meu lado Pra sempre serás meu amado Amor Vamos falar de amor Bala sem alça E mais um aqui no Forró Bodó Pancada Forró Bodó Com Tony Nunes Pra todos os apaixonados do Brasil É a mais apaixonada do Brasil Geralitim da Pernambuco Geralitim da Pernambuco Desfaz 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 Uma quinze da manhã Deitada no meu quarto Pensando em ti Você de casa canta assim ó Esperando amanhecer Na esperança de te ter Juntinha de mim Você aqui foi o que eu sempre quis Pra te fazer Pra te fazer feliz Vem Vem Não vou deixar de errar As fotos desse nosso amor Eu quero estar contigo Acabar com essa dor Estou chegando Pois você De mim Não sai Vamos dar uma chance A mais Uma quinze da manhã Louco de desejo Pensando em ti Pode abrir o vinho Coloque aquela linda Lange Pra recomeçar E nunca acabar Pra sempre Pra sempre te amar Oh, 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 oh Lame Nunes Prima do Pernambuco Lame Nunes Lame Nunes Uma quinze da manhã Deitada no meu quarto Pensando em ti Pode abrir o vinho Coloque aquela linda Lange Você Aqui Foi o que eu sempre quis Pra te fazer Ao vivo no corróbador Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Vou viver E vou te amar Pra sempre Oh, musicão Mala sem alça Especial do forróbador Uma das maiores bandas de forró do Brasil A melhor banda De todo o norte e nordeste do nosso país Mala sem alça Mais uma Bora, bora, bora Bora, Lani Bora, Carlinhos Bora, Rick Bora, Jéssica Mala sem alça Galera do Rio de Janeiro Prepare o coração Que a boa do forró Tá chegando pra vocês Essa viralizou Finalizou Eu não vou mais vacilar Você me deixou Talvez porque estava tão fragilizado Eu estava até magoado Perdido na contramão Aí eu cheguei Lani Nunes O que? Em casa Você acertou meu ponto fraco Agora estou em suas mãos Quem sabe um dia ainda for Você veio voltar pra mim Eu não vou querer sofrer Pode apostar de novo Você não vai se arrepender Eu quero te provar que eu sou A melhor mulher do mundo E você sempre sonhou Eu não vou querer sofrer Pode apostar de novo Você não vai se arrepender Eu quero te provar Eu quero te provar que eu sou A melhor mulher do mundo Que você sempre sonhou Eu não vou querer sofrer Pode apostar de novo Você não vai se arrepender Eu quero te provar que eu sou A melhor mulher do mundo Que você sempre sonhou Que você sempre sonhou Mala sem alça Mala sem alça no Vó, Robodó Ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma faturada aqui rapidinho E quero vocês cantando mais O telefone pra show tá aqui embaixo Quem quiser contratar Mala sem alça Alô, alô, São João São João é na Bahia praticamente Vocês tocam inteiro na Bahia São Paulo, Rio, Bahia O Adalto que se vire pra acertar a logística Que Neto bota ali De repente tá com lá E o Adalto doido Meu Deus Ainda bem que é um jatinho que vai São João A gente tira Cento Mil e duzentos quilômetros De uma cidade pra outra Caramba Sem tomar banho Viu, muitas vezes Chega lá na hora A porra tirar uma foto E a gente Fumar Não sabe eles Que a gente nem banho tomamos Bota estrada Neto de Araripina É o Neto de Araripina Esse é forte E é um homem iluminado Deus Tá sempre Protegendo o Neto O Neto é Uma maravilha Um ser especial E não é centro Cheleleu não Que a gente já convive Eu pelo menos há 5 anos Que estou aqui E ele é do mesmo jeito Do início até hoje E eu que conheço ele Há 40 anos Sabe quantos anos o Neto tem Sabe pelos meus cálculos Diga Ele deve ter uns 150 Porque esse é o meu Ele é mais De coração eu sei que tem Não O coração é É da época de Moisés É tão grande De uns 300 anos Deus Vamos emendar mais um pedacinho dele aqui Pra gente Emendar pra ele viver Ainda muito mais ainda Marcelo da hora Hoje é um dia especial Eu vou dar uma faturadazinha ali E hoje é um dia especial Porque quando a gente traz Mala sem alça Traz uma banda romântica Marcelo Você que já foi traído Várias vezes Né Você que sofreu Quando bate essa Essa música no seu peito Não dói né Marcelo É demais Tony Dói Dói demais viu Tony Você ainda está solteiro Ou já arrumou uma mulher Abandonado ainda Ainda Abandonado E com essas músicas Aí eu vou te contar Lasca o Marcelo Lasca Acaba comigo A noção marina O rei das máquinas Opa Tony É a gente mesmo A noção é uma máquina Em cima da outra aqui Com certeza Tony Só máquina Sensacional Sensacional E o Marcelo Outro dia eu cheguei Na casa dele Bem cedo Ele está dando Consultoria Negócio de Gaia Genrico Alô Santana Do Acaraú É Santana né Santana do Acaraú Santana do Acaraú Semana Santa Vai para lá né Se Deus quiser Nossa Senhora Se Deus quiser Com os meninos Estão bons Estão tudo beleza Estão né E na Semana Santa Estarei lá Se Deus quiser Pronto Vamos dar uma faturadazinha aqui Já já Para não encantar de novo Bora cuida Vou falar de Perbone Brasil Gente Perbone As melhores frutas do planeta Você encontra aqui Na Perbone Brasil Sabe aquela Ovinha docinha Sem semente Ou com semente Que você encontra No supermercado Tem a marca da Perbone Sabia aquela Aquela Maçã Pera As frutas exóticas Como A timóia A pitaia Você encontra Na Perbone Brasil Quem tem supermercado Sabe do que eu estou dizendo Perbone Brasil Se você tem supermercado E ainda não tem a Perbone Aí no seu supermercado Tem que entrar em contato Urgente com o Foguinho Com o meu querido Neuro Bianco Ramos A turma toda da Perbone Gustavo Alô Gustavo Grande abraço Perbone Brasil Essa é a marca da fruta Perbone Se você pegar uma fruta Tiver a marca Perbone Tudo bem Você está levando a melhor fruta As vezes Você leva a fruta Nem a marca tem Mas se ela está docinha Está boa É a Perbone A Perbone é gigante No Brasil inteiro E na América do Sul todinha Perbone Brasil Todos os dias As nossas equipes Atravessam fronteiras E desbravam caminhos Para levar até a sua mesa Frutos e legumes Sempre bem fresquinhos Alimentos com a mais alta qualidade Produzidos em várias partes do país Somos a Perbone Brasil Venha nos fazer uma visita Rodovia Dr. Mendelstein Brook No Cease de Maracanã Ou ligue 3299-1722 Perbone Brasil Fruto de uma geração saudável Bacana 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 Saindo da Liga Voltando para vocês de novo aqui Vamos cantar? Bora Rapaz O Carlinhos Eu noto quando o cara está feliz Está feliz o Carlinhos Como é? Você é de Missão Vela, Carlinhos? Isso mesmo Missão Velha Inclusive aproveitar e mandar um abraço para o meu cariri Missão Velha Juazeiro Barbalha O Rio Salgado Passa ali em Missão Velha Passa 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 sim Você já deu umas tainhas lá? Rapaz Quando era moleque Eu dava uma mergulhada lá Uma mergulhada lá Umas tainhas A gente chama aqui tainha Freixeiro Dá uns cangapé Verdade É cangapé lá também? No Cariri? É Rick Estrelinha, Bumba Canasco É um bocado de nome É um bocado de nome Você é cearense Rick, você... Alagoano Alagoano das Alagoas Alagoano A minha prima ali Você nasceu na Paraíba também? Igual a nós não? Eita, como ele sabe Mas sim, senhor Olha, paraibana Sou paraibana sertaneja de Santa Terezinha, Paraíba Perto de Patos Perto de Patos Bem frinha ali, aquela região Alô, Patos Você sabe que a família Nunes é uma só, né? É assim Família pequenininha Jéssica, tu és de onde, Jéssica? Eu sou de Araripina Araripina, Pernambuco Araripina, Pernambuco Araripina, além de ser a terra da mala sem alça É a terra do gesso também, é? Tem muito gesso, né? Terra do gesso Terra da moleca sem vergonha Terra da moleca Terra da moleca Augusto da farinha Farinha Também Ah, terra maravilhosa Terra do neto da mala Terra do neto da mala Bem-vindo, Araripina Terra da mala sem alça Terra do neto da mala Terra do adulto da mala Pronto Aí quando acaba chegando, ela disse Quem foi que mandou? Se for o adulto e o neto Não, pode deixar correr frouxo no meio do mundo aí Que dá certo Bora, menina rocha Vai! Mala sem alça Esse é um grande sucesso pra vocês Eu amo amar vocês Apaixonando! Foi Deus quem te trouxe pra mim Você é minha vida Você é minha vida sim O meu doce encanto Eu te amo tanto Chego a esquecer de mim Minha vida sem você esmorteia Os meus dias sem você se perdiam Minhas noites com você se seneiam Com teu prazer Nosso amor é um amor sem fim Como eu amo, meu amor ama você Em minha vida eu vou sempre querer Com teu prazer Mãe vai! Pra vida inteira Pra vida inteira Vai o quê? Pra vida inteira Vai! Pra vida inteira Não te faço sem você não sei Com teus carinhos Me apeguei Vida O meu mundo não é nada sem você E também Você já faz parte de mim Meu começo, meio e fim Com você eu sonhei Foi Deus quem te trouxe pra mim Você é minha vida sim O meu doce encanto Eu te amo tanto Chego a esquecer de mim Aquela voz, vai! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Com teu prazer Nosso amor é um amor sem fim Sem fim Como eu amo, meu amor ama você Em minha vida eu vou sempre querer Com teu prazer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh E aquela sambadinha bonitinha Lá no Inunes Me sambando Porra, vaga com o Tony Nunes Oh, oh, oh Baby Eu amo, amo a Fortaleza Melhor programa de porra do Brasil Tony Nunes é o nome dele Ele é Brasil, meu querido Forró Bodó Com Tony Nunes Eita, música bonita Vai lá, Celso, no Forró Bodó especial, ó Mais uma aqui não para, ó Jéssica Tavares Bora, Jéssica As vezes que eu sou só Meu coração me surpreende E me faz resolver Acende você eternamente Meu bem, chegou O meu amor todo só pra ti Ninguém vai opor Se Deus falou e não tem fim Seguidos mais nenhum Eu não devo, não devo nada a ninguém Eu me derreto e talvez se quero bem Também quero ter você só pra mim Não vai ser fácil Não vai ser fácil Que por ti me apaixonei É o amor que me faz aprender Coisas que ainda não sei Sabe por quê? Me lembro de tudo Que rolou Alguns dias atrás Mas eu fugi Com medo Desmorecer todos os meus sentimentos Segredos mais nenhum Eu não devo, não devo nada a ninguém Eu sei Eu me derreto e talvez se quero bem Também quero ter você só pra mim Não vai ser fácil Dizer Que por ti me apaixonei É o amor que me faz aprender Coisas que ainda não sei E não sei Não é fácil dizer Que por ti me apaixonei É o amor que me faz aprender Coisas que ainda não sei E coração, Jéssica O coração me capacitou Pra te fazer declaração de amor Sem tirar praxe de um livro Só ser esse medo puro e verdadeiro Não é fácil dizer Que por ti me apaixonei É o amor que me faz aprender Coisas que ainda não sei Meu amor que me faz aprender Não é fácil Que por ti me apaixonei É o amor Aprender coisas que ainda não sei O que por ti me apaixonei É o amor É o amor O que por ti me apaixonei É o amor É o amor Comida Treino Ah, é? Gosto de treinar Karate, judô Aquele murro Como é o nome? Na academia mesmo Na academia eu tô vendo Os canetas bonitas da bichinha Nossa, é a tristeza pra quem treina Vem cá Me fala aqui Quem é mais assediado ou assediada de vocês no palco? Quem é? Quem é que... O homem também, ele fica assim Quem é a mulherada? Quem é que chama mais atenção? Eu vou ser sincera Eu acho que a mulher chega mais do que o homem É, né? As mulheres, elas são mais assenhadas Ai, é? É, nos shows, pelo menos, elas vão lá pra cima Inclusive com a gente também Porque eu acho que o homem, pra chegar numa mulher Ela precisa, pelo menos, dar uma olhadinha Ou fazer alguma coisa A mulher não A mulher rachena Não, Tony Ela é assediada por mulher e por homem Não tem essa, não Por viado também Por viado, tudo Você é casada? Eu sou solteira Solteira Ah, lascou Tu vai dizer um negócio desse na televisão Tu vai perder teu sossego agora Qual é o teu Instagram? Lani Mala Lani Mala Quando você não tá cantando agora na mala O que é que você gosta mais de fazer? Compô? O que é que você gosta mais de fazer em casa? Compô, treinar Treinar também É, gosto de fazer musculação também É, agora não tá dando certo Porque a trabalhada é grande O homem, o homem botão foi pra Torar na gente Tu não vai negócio de desafiar Popó, não Se tu arromba todinho Tu viu os cabos que foram Pra ele não demorar 15 segundos Peia, menino Bambam levou peia Ele merecia Ele merecia Tava falando besteira demais, rapaz Ele levou sozinho Verdade Ô, Rick E tu? Agora eu quero saber de você Quando você não tá ensaiando O que é que você gosta de fazer em casa? Eu sou um dono de casa, né? Quando eu não tô em casa É trabalho aqui e lá Gostar no estúdio Quando a galera se reúne Mas Cuidando de papai É, não Mas eu sou um bom dono de casa Eu só vivo em casa Quando não é em casa Barriga branca, né? É no estúdio É na igreja Estão dizendo ali Que tu tem mais medo da mulher Do que cachorro de foguetão Tu solta um foguetão Os cachorros que tem por perto Quem não tem medo? Eu Eu Tem não? Eu? Sim Só no pensamento Eu já fico preocupado Eu não sei o Maria Agora, dona Jéssica A senhora Que é uma mulher linda Maravilhosa Quando a senhora não tá ensaiando O que é que a senhora gosta de fazer em casa? Também igual a Barrer a casa O que é que você gosta de fazer? Comida Eu sou dona de casa, né? Sou dona de casa Casada Casamento assim, recente, né? Ixi, Maria Não dá tempo pra fazer nada, não Não dá, não Ah, doida É toda hora Hein? Ó Só virando o zói Ó, a parte aqui, ó Isso aí, ó É só virando o zói Ela fica virando o zói Tu acha? Ó, quando eu me casei assim Nos três primeiros meses de casamento Eu não podia ver um pinto cagando Chamar a mulher Ei, velho Chega pra nós aqui Vamos embora Ligeira, novinha É bom demais O amor é lindo É, é uma coisa recente Agora, depois de 30 anos 30 anos São 32 anos Graças a Deus Beijo pra minha mulher Meus filhos, tudinho E eu me tornei ferroelho de igreja Sabe o que é ferroelho de igreja? Né? É todo o tempo num buraco só Eu não fujo do buraco Eu tenho medo, rapaz Dá uma confusão É o certo, né? É O cara vai ficar por ali de mansinha Tem que ser assim Tem que ser assim Diga pra ele lá Como é o nome dele? É Diego É Diego? Diego, tá com três dias Que a mulher tá viajando Diego Olha Chegar em casa Qual é o prato que você gosta de comer assim? O que é? Cuscui 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 No hotel não tem cuscui A gente roda o Brasil todinho Não é de verdade Todinho Gosta de cuscui E sempre é cuscui É cuscui Café da manhã Se tiver cuscui com ovo Não tem café pra elas Ó, eu trouxe o meu almoço Eu tô gravando Eu tava bem de mostrar pra vocês ali O meu almoço tem cuscui também Cuscui da vida Agora, a minha quente É o quê? É uma colher Com o cabo da colher Queimado da beira do fogão Que não tem como fugir É aquele direitinho Agora não tem coisa melhor Do que um cuscuzinho Aquela graxinha de carne por cima Um arrozinho Um pedacinho de carne Assim bolado Galinha caipira A panelada e cuscuz ali também A panelada Uma buchada Agora aquilo Quando fermenta Uma buchada Assim uma meia hora depois Bora, mais uma Vai, mala sem alça Aqui no Forró Vodó Solta Mais uma Mais uma Parceiro Lael Galera de Canudos Daqui a pouco a gente tá por aí Cantando os corações Venha pra cima É Forró Vodó Programa do Tony Nunes O melhor do Brasil Forró Vodó Seu balzão Vai Com o Tony Nunes Me sinto Se fosse do meu lado Eu Me sinto Só Porque não Atende o telefone Me diz porquê Quero entender Porque só me faz chorar Eu sei você Sou como o oceano imenso Em solidão Só rima imperfeita Pra qualquer canção Queria tanto te mostrar E eu te amo És parte do meu ser Como vem teu chamo Procuro entender Porque me deixou Porque me deixou Sem o seu amor Eu me sinto Eu me sinto Tão só Tão só É forró Vodó Com o Tony Nunes Alô meu Brasil Meu Nordeste Alô minha Palestina Querida Eu sei você Sou como o oceano imenso Em solidão Sou rima imperfeita Sou rima imperfeita Pra qualquer canção Queria tanto te mostrar Que eu te amo Que eu te amo És parte do meu ser Como vem teu chamo Procuro entender Porque me deixou Sem o seu amor Não vê que eu te amo És parte do meu ser Como o vento eu chamo Procuro entender Porque me deixou Sem o seu amor Porque me deixou Sem o seu amor Eu me sinto Tão só Tão só Me sinto Tão só Oh, porrada Eu tava Eu tava olhando Rick, tu canta muito, cara Tu é muito bom Tá louco, cara O cara canta demais Eu tava olhando O meu zap ali E o pessoal Muita gente Entrando em contato Com a gente E o pessoal Pô, o Carlinhos Tá na mala Saiu de lá Saiu, tá aqui Ele chegou de São Paulo Hoje Veio direto gravar o programa É por isso que ele tá ainda por ali Encabuladinho ali Canta umas três, quatro músicas É porque o repertório ainda tá sendo passado Isso mesmo Hoje é o primeiro dia aqui A estreia A estreia logo na televisão O Carlinhos já chega na pressão Não é que tu só gosta da pressão A chega e ela bota no foguete São um foguete E aí No nosso repertório aí Tem duas músicas, né Tô entrando agora Pedindo licença A meus parceiros de palco aqui Super feliz, viu Gente É Agradecer a Neto mais uma vez Agradecer a Adalto, né É Agradecer aos meus fãs Que acompanharam Estão comigo nessa jornada Essa nova jornada Eu estava na Banda em Câncer Depois fiz carreira solo Depois de carreira solo Vim pra cá Meus fãs Vem acompanhando Verdade E a galera da Mala Sem Alça Também Me recebeu com muito carinho Quero agradecer aos fãs Da Mala Sem Alça A galera está fazendo Muitos comentários positivos Ao meu respeito, né E Nossa, cara Sem palavras É muito bacana Gente, aplaudiu o Carlinhos aí, ó Nossa E muita gente perguntando Quanto é que vocês vão estar Rio e São Paulo O pessoal da Zona Norte Zona Suba e do Rio de Janeiro Pessoal do Flamengo Copacabana Leme Pessoal de Rio das Pedras Alô Jacarepaguá Baixada Fluminense Alô Rocinha Abraço pessoal da Rocinha Perguntando agora Tony, quando é que a Mala Vai estar aqui no Rio Pessoal aí do Morro da Mineira Complexo da Maré Do Alemão Abraço grande Todo o que tem de cearense Espalhado nesse Rio de Janeiro Pessoal da Feira de São Cristóvão Tá vendo que eu tô Bom demais Olha lá o meu Rio de Janeiro Então o que tem de gente Ligando Mandando mensagem Qual vai ser o dia Que você vai se sentar lá Agora em Maia, né Neto? Não, agora em Março Março É terceira semana de Março Final do mês Com o Louro lá Vamos cantar mais uma Para a gente Para o intervalo Bora 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 meninos Bora Vamos nós Mais um aqui no Forró Bodó Mala Sem Alça Especial hoje Da maior banda de forró Romântico de todo o norte E nordeste do Brasil Vai, Leme Bonis Cada sorriso ou uma foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Memórias de um filme de amor Que terminou Canta em casa comigo Pegue todas as cidades Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadril da sala Sua liberdade Fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixei sozinha Eu e o violão Eu vou te deletar Do meu coração Deletar do WhatsApp É muito fácil Quero ver tirar do coração Vai dançar comigo Forró Bodó Cada sorriso ou uma foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala E o que? Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadril da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixei sozinha Eu e o violão Eu e o violão Eu vou te deletar Do meu coração Dela tem esse ingústio da tua vida Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem! Eu e o violão Vou te deletar Vou te deletar Do meu coração Vou te deletar Do meu coração Vem pra mim Do meu coração Estamos de volta Falei pra você Ligeirinho aqui no nosso Forra Bodó Carlinhos, eu queria ver o seguinte aqui Você passou quanto tempo Lá na Banda Encantos? Oito anos Oito anos Uma história, né cara? Uma história A música Lua Você estourou, foi lá? Foi sim Se eu pedir pra tu Os grandes sucessos Por exemplo, você gravou o que? A Lua Porque a Lua é um É um hino, né? Um hino, né? É diferente O que é que você gravou mais Que virou, viralizou no Brasil inteiro? Dá um toquezinho Teve a música Estrela Estrela Por favor, escuta o que vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Mas a opinião Não me deixa aqui no chão Teve a música Meu coração está só também Como é? Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Foi tu cantando essa música Eu tava no show Que um bigu carregou minha irmã Até hoje Foi, foi Foi nessa música Ele chegou com ela cantando isso Chegou lá cantando aí Eu digo, mas rapaz Ela disse, não Pegou o bigu Atacou, levou pra trás do palco Menina, até hoje E o forró romance Vem crescendo muito, cara Crescendo muito Resgataram algumas canções agora A música é séria Eu gravei a música é séria Em Banda em Cãs A Jéssica brilhantou Com a nova interpretação dela A nova roupagem Você tem quantas músicas gravadas Pelas bandas do Brasil? Tu tem ideia? Fazer que nem Emmanuel Como é? Manel Gomes Eu tenho 50 mil músicas Brincadeira Mas graças a Deus A gente tem um acervo de canções Que a Mala também gravou Canções do Carlinhos Caissara A música Gravou Agora, qual foi a mais top dela? Foi a Lua mesmo? Ou tem uma outra? Teve também a música Da Mala, né? A música Retrato Falado Seu delegado Estou ligando Pra dizer Tô precisando De você Parceria com o Conde Marceiro E a música igual um ladrão, né? Pode levar Tudo o que quiser Me deixe sem nada Eu não me importo Mas não leve O meu coração Porque Ele vai parar De bater O homem rouco aí Mas tem que É doido O homem chega de São Paulo hoje E a Lua, a Lua Agora a Lua não Pelo amor de Deus A Lua A Lua Diz pra ela Que estou aqui Chorando Esperando Ela voltar Pra mim É Exato Ô, tá olhando a Lua Adalto Chega a revir o Isaí Vem cá, Adalto Pra mostrar pro povo ali Vem cá, Adalto Vem cá, Adalto Vem cá, olha a blusa Que ele emprestou a tu Ele vem todo inchado Tava normal ali Pra cá, Adalto Chega Ele tava normal Chegou Esse aqui é o Adalto Esse rapaz não passou Não me mostre não Porque é melhor mostrar o Adalto Que na hora das cobranças Eu vou lá Acima do Adalto Boa Bom dia, boa tarde, boa noite Boa noite Boa tarde Rapaz, tu vem todo inchado Eu tenho recomendação médica Sim Que eu só posso ficar Em frente às câmaras Durante 15 segundos no máximo Que é o tempo que eu aguento Ficar esquiado com a barriga Mais do que isso eu morro Ó Ó Então Ou você quiser contratar a mala Mas vem cá Tem alguma data pro São João O menino tava perguntando Eu tava no aluno Ô Tony Ainda tem alguma data Alguma dobrada pro São João Será que tem ainda? Consegue alguma coisa? Consegue Consegue Graças a Deus Porque ele tá quase fechado É Sempre tivemos boa procura A mala sempre faz uma entrega muito boa Né? No São João A Bahia nos procurado bastante Bahia, Piauí, Maranhão, Pernambuco, enfim Mas ainda temos algumas datas E você pode conferir a nossa agenda aí Pronto Oito sete Noventa Nove Noventa e um Dezoito dois dois três três Pronto Tá aqui o telefone Você vai lá com o Neto Você vai lá com o Neto E o Adalto resolve tudo Eu vou entrega Você falou entrega Eu vou entregar você lá pra junto do Neto de novo Obrigado Você prefere ser acompanhado pelo maestro da cara feia Ou pelas duas meninas bonitas aqui? Minha mulher tá assistindo agora Não vai dar certo Não é melhor ir contigo Eu vou com o maestro aí É melhor ir contigo não Porque eu chegue aí em casa de boa É Pra não dar confusão É Pra não Ei, vão cantando aí Que eu vou sair com o Adalto ali Vai Bota pra torar Vai Vamos embora Arrocha Que é melhor Vai Forró Bodó Com Tony Lune Mais um papai de nós, corações Semana, senhora Oh, no Não perdoaria as minhas ondas Se me proibissem de sonhar com você Eu não perdoaria os meus olhos Se não pudessem te ver Eu não vestiria a minha pele Se não fosse pra sentir um toque seu Eu usaria os meus cabelos pra te amarrar Os pensamentos meus Pra não te perder me renderia qualquer tipo de descaso Ou de provocação Eu não cortaria suas asas pra sobrevoar contigo um monte da paixão Eu não abriria a minha boca só pra não perder os beijos que você me deu Mas todo dia peço a Deus que abençoe o amor que desenhei Jéssica Tavares Eu posso até perder meu enderisso Mas eu quero os meus ouvidos pra ouvir tua voz Eu posso ser total analfabeta Mas sei que encorar as letras pra falar de novo Eu posso ter termino de altura Com você na minha vida Meu limite é o chão Eu quero ter você na vida inteira Nos oitenta e quatro tempos Do meu coração Eu não perdoaria as minhas oitinhas Proibir sem me sonhar com você Eu não perdoaria os meus olhos Se não pudesse sentir me ver Eu não vestiria a minha pele Se não fosse pra sentir um toque seu Eu usaria os meus cabelos pra te amarrar Meus pensamentos Pra não te perder Me renderia qualquer tipo de descaso Ou de provocação Eu não cortaria suas asas Pra sobrevoar contigo um monte da paixão Eu não abriria a minha boca Só pra não perder os beijos Que você me deu Mas todo dia peça Deus te abençoe O amor que desenhei Entre você Eu posso até pedir meu endereço Mas eu quero os meus ouvidos Pra ouvir tua voz Eu posso ser total analfabeta Mas sei que encorar as letras Pra falar de novo Eu posso ter termino de altura Com você o meu limite É o chão Eu quero ter você na vida inteira Nos oitenta e quatro tempos Oh 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 De todo o norte e nordeste do Brasil Você quer comprar peça para o seu carro Seja importado nacional Autopeças Padre Cícero Seu veículo é pesado, carreta, caminhão Autopeças Padre Cícero Você tem um veículo importado Qual marca? Não interessa A peça que faltar no seu carro você encontra Na Autopeças Padre Cícero Você que tem moto Sabia que Autopeças Padre Cícero Também tem peças para moto É gente, é Autopeças Padre Cícero Essa aqui é a mais completa Autopeças de todo o norte e nordeste do Brasil Autopeças Padre Cícero Tem sempre uma loja pertinho de você Alô Clício Bora, adiós Um abraço, meu querido Charles Bora, Moisés Autopeças Padre Cícero A Padre Cícero possui O melhor em linha leve Nacional e importados Pesada, utilitários Motopeças e autotintas Vem pra cá, vem Somos a loja oficial do mercado livre E você consegue fazer compras Sem precisar sequer sair de casa Quando o seu veículo precisar Você já sabe com quem pode plantar Autopeças Padre Cícero Ei, e agora Vem até 12 vezes sem juros Um programa pra ficar na história do forró E faz tudo o que eu Canta comigo, borrombador Vem se apaixonar Você é demais Eu me entrego em tuas Mons Próximo que serás meu homem Sei que merece o meu coração A mais linda A moça é o que a paz Que juntou com você Pra qualquer lugar do mundo Que sente lá no fundo o prazer Deus criou o amor E deu tudo pra nós E não quero ter mais nada Sou louca, apaixonada Só quero ouvir Só quero ouvir O som da sua voz Já vi que esse amor Ele é o único e tem Tudo o que a gente precisava Para sermos felizes Meu bem Meu bem Quero sentir você Bem pertinho de mim Pra que? Pra gente Pra gente rolar na grama E ver comida flor no jardim E nunca ter fim Soltar esse amor Não tem lugar Pra tu amor Sogra tu pelo que diz E também é feliz Meu amor Meu amor Deus criou o amor E deu tudo pra nós E não quero ter mais nada Sou louca, apaixonada Só quero ouvir O som das suas vozes Quanto tempo esperei Mas você chegou Pois aqui eu estou Com tanto amor em mim Só Deus presenciou Enfim Esse amor 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 Só pra paz Deslizando com você Yeah Uh Pra qualquer lugar do mundo Que sente lá no fundo Deus criou o amor Deus criou o amor E deu tudo pra nós E deu tudo pra nós E não quero ter mais nada Sou louca, apaixonada Só quero ouvir O som das suas vozes Me chama De amor E me faz Estamos de volta Com o nosso Porra Bodó E hoje tá demais Muito obrigado a você do Brasil inteiro Tá Você aí do sudeste Você do sul do Brasil Do centro-oeste Alô Amazônia Aqui do nordeste Norte Muito obrigado a vocês do Brasil inteiro Você de Fortaleza Todos os bairros aqui de Fortaleza Muito obrigado pela audiência Muito obrigado por tudo Eu sei que hoje foi De arrebentar Eu quero agradecer Obrigado viu mestre Até semana que vem Abraço grande Até semana que vem Marcelo da Hora Valeu Tony Até semana que vem Meu querido Arno São Marina Arno até semana que vem Arno Valeu Tony Mais um show do Forró Bodó Mais um show fantástico Ô Genrico Até semana que vem Se Deus quiser Abraço grande Agora Jéssica Tu gravou uma música No Sem Estresse Na época do Sem Estresse Por que você não gravou Aquela música bonita Eu lembro que você vinha Do Forró Bodó Cantava ela Eu ficava assim Quando tu canta Eu fico Por que você não gravou ela Na mala Não Eu acho que você Estava falando da Açúcar e sal É Açúcar e sal Olha a ideia Tu está vendo aí Açúcar e sal E por que você Você gravou Eu gravei Eu trouxe para a mala A Quebrando Corações Ah não acredito não Aquela A quebrou Tu gravou aqui Eu gravei na Sem Estresse E trouxe para a mala E gravei já no DVD Baú da mala Gravamos lá em São Paulo Não, não é quebrando o coração Lascando meu coração No nome daquela música Vim, mas Tu vai e canta Por que tu não canta ela para nós? Bora cantar ela agora Ela agora? Pode ser? Bora, simbora Então vem aqui para frente Para a galera do Ceará Deixa eu falar Presta atenção nessa música Da mala Presta atenção Na Jéssica cantando Presta atenção Olha só Mas não vai muito a foi Que não Com a mulher casada E o caba dela é do bop Aqueles cabos que Atira de tudo Quanto é canto Ele dá uma mãozada Num caba cai Não é não? Avisa logo Cuidado com a liberdade Ele é baixinho Mas é brabo Eu estou dizendo Como é brabo Tu está dizendo Que ele é frouxo Não, mas não adianta Fazer propaganda enganosa Mas ele é baixinho Mas é brabo Mentira Ela não quer fazer propaganda Está certa minha garota Está certa Agora eu sou mais frouxo Do que a areia de rio Botando a areia que espalha Só para tu ter uma ideia Bora cantar Para arrebentar o coração meu Quebrar os corações Da galera de Fortaleza, Ceará Foi nessa música aí Que ele perdeu Até hoje Está chorando Levaram Nunca mais se aprumou Mala sem alça No forro Robodó Vai Jéssica Um dia você prometeu Letras de canções E quando elas não chegaram Me prometeu flores Você também prometeu Me aquecer no frio E com tantas ilusões Só ficou vazio Eu não estava preparada Para essa batalha Porque o amor Não é uma ciência exata Me dói tanto aceitar E falsificador de beijos E falsificador de beijos Um ilusionista Fez um bom teatro Contextos de mentiras Me enganava E um machista E eu que fui Quem sabe canta comigo, vem E vai quebrando corações Especialista em ilusões Eu tendo ser uma mulher forte Tanto perdi Não me abandone Acredite em suas palavras E eu que estava equivocada Te juro que serei mais forte Mesmo estando apaixonada Vai quebrando corações Eu te já não quero mais nada Uma vez é suficiente Pra essa agonia Se isso acontecer de novo A culpa é toda minha Mesmo que tenha passado Por esse sofrimento Hoje estou muito mal Mas eu não me arrependo E falsificador de beijos Um ilusionista Fez um bom teatro Contextos de mentiras Me enganava E um machista E eu que fui O protagonista E vai quebrando corações Especialista em ilusões Eu tento ser uma mulher forte Tanto perdi Não me abandone Acredite em suas palavras E eu que estava equivocada Te juro que serei mais forte Mesmo estando apaixonada E vai quebrando corações E vai quebrando corações E vai quebrando corações E vai quebrando corações De ti já não quero mais nada Eita porrada De ti já não quero mais nada Deixa eu falar aqui Deixa eu falar aqui da Max Rede Se você for comprar Fazer compra do mês 15 dias no supermercado Vai no supermercado Que tem essa marca aqui Max Rede O máximo na economia Por que a Max Rede Vende barato? É porque compra em grande quantidade Então consegue barganhar E esse desconto que eles têm Eles repassam para nós Então é muito bacana Você ir no supermercado Que tem essa marca Max Rede Você tem um pequeno comércio Quer ter um poder de compra maior Não participa de nenhuma associação Que tal você participar Da associação Max Rede Entre em contato com o meu querido Flávio Macedo O telefone está aqui na tela Entre em contato com ele Quem sabe você não vai estar participando De uma das maiores associações De todo o norte e nordeste do Brasil A associação Max Rede Fala com o Flávio Macedo Sempre tem a Max Rede pertinho de você Região metropolitana de Fortaleza Aqui em Fortaleza Maciço do Baturité Quando você vai comprar Você quer economizar Então a minha dica Faça como eu É comprar em uma loja Que tem essa marca aqui Max Rede Que é o máximo na economia Lá o arroz é mais barato O açúcar O óleo O leite Ou seja Tudo você encontra Mais barato na Max Rede Setor de padaria Setor de higiene pessoal Higiene bucal Limpeza O que você procura Vai pro arroz Feijão Macarrão Açúcar Tudo é mais barato Na Max Rede Max Rede O máximo Na economia É Max Rede Olha Meu Jesus Dê um abraço aqui Vá Quebrando meu coração Minha prima Finalzinho do programa Prima Cuidado Prima Viu Cuidado Mexer com a prima Mexer comigo Eu tô Tô querendo casar Tá querendo casar? Agora aí mete Viu? Tô sim Querendo dar uma casada Tô Tô querendo casar Não, eu só quero casar uma vez Pra sempre Querendo Você prefere um baixinho Alto, moreno Louro Prefiro que tenha caráter Caráter Somente E que tenha um dinheirinho também Porque pra depender só de você Que seja Que tenha o mesmo propósito que eu Pronto Tenhamos o mesmo propósito Tá certo Olha aí Tá abandonado, viu? Tá abandonado, Marcelo Tá abandonado Será que fica bonito Nós dois, deixa eu ver Ei Pensa no velho estribadoria Dá o blood Dá o blood Homem Homem Agora deu certo Aí tu sai da banda Aí tu sai da banda Aí tu sai Neto Aí sai da banda Perdeu a cantora Tu for tomar conta da gaveta A gaveta é cheia Aí não dá não Não quer uma outra coisa não Imagina Tudo Não é tudo Pra você Quase tudo que você usa Ele produz Só pra você ter uma ideia Isso aqui, ó Isso aqui Eu não posso fazer propaganda Mas a gente usa A maioria aqui usa Não usa, Paty Usa tudo que o Marcelo produz Usa Todo mundo usa Usa Eu não vou dizer o que Todo mundo usa aqui Quem tem é tu Adulto Criança Eu não vou dizer Aí a mulher sai da banda A gaveta é pesada Aí eu vou perder meu Você Seja bem-vindo Um aplauso Os aplausos aqui Pro Carlinhos Caissara Estreando hoje Na Mala Sem Alça Espalha pro mundo inteiro Como tá aqui Fazendo dupla Com esse monstro Da música brasileira Que é o meu querido Rick Rocha Que é outro fenômeno Ao lado Já pensou Esse quarteto aqui Não é Isso é uma Não é toda banda Que tem um quarteto Como esse Você tem o luxo De ter o talento Da Alane Ter o talento Do Carlinhos O talento A musicalidade A voz Do Rick Rocha Você tem o talento Sorriso A simpatia Da Jéssica Gente É uma seleção Eu vou chorar Eu tô sensível Isso aqui é uma seleção É o Real Madrid Da música É Somente é o Real Madrid O Paris Saint Germain Pensar em busca brasileira É isso aqui Mala sem alça Obrigado gente Agora vamos cantar mais uma Pra encerrar Eu quero vir todo mês Pra cá Porque a gente sai daqui Ó Não, mas é mesmo Eu tô falando a verdade Mas é mesmo Você toca uma música Toda música apaixonada A gente fica feliz Vocês têm uma energia Boa pra nós Valeu meu Brasil Bota pra torar O Robodó Com Tony Nunes Quase 100 milhões De visualizações Lágrimas reais Um clássico Da música brasileira O Robodó Vai rir Tony Nunes é o nome Bota pra torar Sem te amar Sem sentir O teu corpo Colágio ao meu Quero tocar seu rosto Ter você só pra mim E não só uma noite Eu choro acendia Se não a minha vida Faz ela o que bem quer Só não faz mais sofrer Quem te amar Não importa Tocá-lo Se não for pra ficar Pra sempre Dorme-la E viver Pra te amar Só me diz que esse sonho Acabou Só me diz que sou tudo Que um dia sonhou Que um dia sonhou Que é o seu amor Se não a minha vida Essas lágrimas reais Meu coração de necessidade Esse teu amor Esse teu poder Que me leva ao paraíso E me leva ao paraíso Sonho lindo com você Quero teu amor Se não a minha vida Essas lágrimas reais Essas lágrimas reais Meu coração de necessidade Esse teu amor Esse teu poder Que me leva ao paraíso Sonho lindo com você Eu não posso viver Sem te amar Sem te sentir Seu corpo Colado ao meu Quero tocar Seu rosto Dei você só pra mim E não só Uma noite Pra escorar Sem te Se não a minha vida Faz já lá o que bem quer Só faz mais sofrer Quem te ama Não importa Tocá-lo Se não for pra ficar Pra sempre Do meu lado E viver A chama Não me diz Que esse sonho Acabou Só me diz Que sou tudo Que um dia sonhou Quero seu amor A minha vida Essas lágrimas reais Meu coração que necessita Esse teu amor Esse teu poder Que me leva ao paraíso Sonho lindo com você Quero seu amor Te dou a minha vida Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Meu coração que necessita Esse teu amor Esse teu poder E me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Mala sem alça Humor Tchau 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 Tchau